Música 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 Que pergunta já Eu to sempre com fome Então experimenta Esses acarajés aqui que eu acabei De preparar Acarajés não Acarajés Que seja Experimenta logo vai Até que tão Bom João Você hein, chegou da França outro dia E já tá fazendo comida baiana Quem diria Obrigado Trácio Mas você sabe que Eu já conheci um pouco da Bahia Antes mesmo de vir Pra Brasil Ué E como é que é isso? Se a Bahia é um estado do Brasil E você nunca tinha vindo pra cá antes Não entendi É que eu conheci o trabalho De um dos artistas que mais pintou a Bahia E quer saber? Ele também não nasceu aqui não Sério? Quem é? Vem comigo Esse é um quadro de Héctor Júlio Bernabó Que nasceu na Argentina E passou parte da infância na Itália Nunca ouvi falar E ficou conhecido no Brasil E no mundo Como baiano Caribé Caribé? Peraí já Ele era argentino baiano Bem Digamos que ele era o argentino mais baiano que já existiu Como assim? O Caribé nasceu na Argentina Mas morou quase a vida toda no Brasil em Salvador E lá ele se dedicou a mostrar a gente da capital da Bahia Olha aqui Legal Mas me diz uma coisa já Como é que Héctor Júlio vai virar Caribé? Caribé foi um apelido dado quando ele era menino e morava no Rio de Janeiro Uns dizem que ele pensava que Caribé era o nome de um peixe Outros dizem que Caribé na língua dos índios significa mingau Que engraçado Mas o que vale é que fui com esse apelido Caribé Que o Héctor se tornou famoso não só como pintor não Mas também fazendo esculturas, cerâmicas, murais Sem falar nas ilustrações para os livros do amigo escritor Jorge Amado Puxa, quanta coisa! E como é que ele chegou à Bahia? Bom, depois de ter estudado pintura no Rio de Janeiro O Caribé voltou para a Argentina Onde trabalhou num jornal que o mandou para vários países Pra quê? Para ele escrever histórias e mandar desenhos sobre esses lugares E que vidão, hein? Até eu queria um trabalho assim E foi numa dessas viagens que ele chegou a Salvador E começou a conhecer a cultura baiana Sei, e aí o Caribé gostou tanto que não foi mais embora Virou baiano de vez Ele até voltou por um tempo para a Argentina Mas logo estava na Bahia de novo E de lá não saiu mais por quase 50 anos Olha aqui, ó Essa é a mãe e o filho Puxa! Ele gostou mesmo Ó, se gostou! Nesses anos todos ele fez uns 5 mil trabalhos O Caribé dizia que a Bahia tem tudo o que o pintor procura Luz, água e mar aberto E as pessoas, né, João? Principalmente O Caribé adorava retratar as pessoas comuns Aqueles que faziam parte do dia a dia em Salvador Lavadeiras Pescadores Jogadores de capoeira Olha aí, João Uma vendedora de acarajé Será que o acarajé dela é melhor que o seu, hein? Ah, claro, né, Trácio? Eu ainda estou aprendendo a fazer a comida baiano Mas se prepara, né? Porque daqui a pouquinho você vai ver só Sabe, João Você disse que não foi a Bahia ainda, né? Pois é Desde que eu cheguei aqui no Brasília e não saí do museu Bom, a gente podia tirar umas férias Férias? É, sair por aí, viajar Pegar uma praia Um bronzeado ia fazer bem pra essa sua cor azul aí Parece uma ótima ideia, Trácio Experimentar comidas diferentes E, claro, visitar os museus espalhados pelo Brasil Imagine quantas coisas legais a gente pode descobrir Conhecer novos restaurantes Novos artistas Tomar sorfite na praia Ver exposições de arte Beber água de coco para trutucupi Hum, que delícia E, claro, visitar os museus espalhados pelo Brasil